Roberto Alcântara e seu canal informativo com uma informação urgente agora é oficial Antônio Augusto de Moraes Liberato o Gugu realmente faleceu 22 do 11 de 2019 ele estava em Orlando em uma casa que ele comprou recentemente e uns dizem que ele foi na parte de cima de sua casa montar uma árvore e outros dizem que ele foi ver qual era o problema do ar-condicionado até agora não se sabe o certo mas ele caiu na parte do estuque da casa que não era de concreto de gesso e como era alto o pé direito de quatro metros caiu com a cabeça numa mesa e dali já saiu desacordado passando mais de 48 horas em observação ali até que os médicos como concluíram morte cerebral eu a vida dele foi marcada com grandes sucessos né ele começou com o Silvio Santos quando ele tinha 14 anos trabalhava ali interno né e pediu uma oportunidade o que o Silvio deu e ele dirigiu é domingo legal é criou um personagem pintinho amarelinho que tem até uma música é a banheira do Gugu que ficou muito famosa com a Luiza Biel teve um programa uma saída foi iniciou com um programa na Record que não fez muito sucesso né apresentava diversos shows apresentava diversas celebridades ou mesmo anonimatos que faziam sucesso e queria oportunidades na TV não ficou muito bom ficou na geladeira durante algum tempo na Record mas aí veio com realmente é com canta comigo que está fazendo um grande sucesso e já tem até o último programa gravado né ele deixa esposa e três filhos e um luto muito grande no Brasil por ser muito querido e se uma pessoa carismática e simpática então está aí pessoal é para vocês relembrarem os programas e até a música estou deixando para vocês ok um abraço até o próximo vídeo